Preste atenção, Dreyfus. Eu vou com tudo para derrotar você. Bom, isso. Sacada perfurante! Lança! O sentimento é mútuo. Esse seu poder mágico que devora a mente, de certa forma, deveria ser o pecado mais temido de todos. Então basta. Eu detê-lo antes que ative o seu poder. Você fala demais. Fala aí, jovens! E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, mano, não vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir para você ver mais um vídeo no canal. Isso mesmo! Clica nessa imagem que está aparecendo aí e assista a mais um vídeo. Mas se você quiser, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal. Outra coisa, tem uma comunidade de Nanatsu no Taizai. Uma comunidade grande, com 300 mil pessoas. Você pode fazer amizades, amigos, jogar RPG, muita coisa. É a comunidade Amino de Nanatsu no Taizai. Ó, o link está onde? Está no comentário fixado. Você pode conversar com várias pessoas online, participar de grupos. Mano, é incrível! Essa comunidade de Nanatsu no Taizai está no comentário fixado. Então, se inscreve no canal, porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo. Mas vê o vídeo anterior, tá? Vê o vídeo anterior que está aparecendo aí na tela. Vê, vê. Vê o vídeo anterior. É, é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau.